Bom dia, boa tarde, boa noite. Fernanda Alvarenga Moraes, psicóloga, dando continuidade aos vídeos autista, eu? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma meditação. É uma meditação voltada para autistas ou pessoas que convivem com o autismo. Mesmo que você pense que você não conheça ninguém, mas esses traços autistas, depois eu vou trazer no outro vídeo, eles são muito sutis. Então, eu peço para vocês que procurem um ambiente agradável, num horário tranquilo, que você possa fazer, não tem problema se você dormir ou se você não conseguir ouvir tudo, mas o pouco que você puder se concentrar e parar um pouco a sua mente, você vai ver que vai te ajudar. Obrigada, bom descanso. Então, neste momento, procure uma posição confortável. Essa meditação é uma meditação sistêmica, onde nós abordaremos o ser integral. Então, agora feche os seus olhos, encontre uma posição confortável, respire pelo nariz, retenha um pouco o ar, solte pela boca, faça três respirações profundas. Isso. Agora, deixe o seu corpo pesar pela poltrona, pela cama, cadeira, local que esteja deitado. Sinta os seus pés pesados, abra bem os dedos dos pés e solte. Solte os tornozelos, solte as pernas, a batata da perna, o joelho. Solte os joelhos, as coxas, os quadris, relaxando toda a região dos quadris, incluindo a região dos órgãos genitais, solte as suas costas, seu abdômen, as suas mãos, os dedos das mãos, os braços, os braços, os ombros, pescoço, nuca, maxilar, rosto, a língua, os olhos e a cabeça. E agora, sinta que a sua língua derrete dentro da sua boca. É uma sensação muito boa. É uma sensação indescritível. E você vai relaxando mais profundo. Relaxa mais profundo. Muito bem. Agora, você vai entrar em uma bola de luz branca. Sinta toda a energia que ela te passa. Influi em todo o seu corpo. Te conectando. Te conectando à sua verdadeira essência. Você começa a se sentir completo. Em algum momento, que não é agora, você vai se sentir completo. Quando eu contar até três, seu peito será tomado pela luz branca. Pulsando dentro de você com toda intensidade. E você começa a brilhar com tudo. Um, dois, três. Sinta-se completo. Sinta-se pulsando com toda essa luz branca, brilhando com o som. Neste momento, ninguém irá mais ver os meus defeitos. Agora, eu sou só luz. E eu me vejo com luz. Então, repito a seguinte frase. Eu sou luz. Sou amor. Tudo que faço é com leveza e tranquilidade. Eu sou adequado para mim. Muito bom. E em algum momento, que não é agora, você irá se lembrar do rosto de seus pais. E sentindo que eles estão na sua frente, você irá mostrar para eles essa luz que você... Eu vou contar até três e você verá o rosto dos seus pais. Um, dois, três. Um, dois, três. Veja o rosto dos seus pais. E agora, veja se é possível dizer ao seu pai. Papai, eu amo você e mim. Muito bom. Agora, veja se é possível dizer para sua mãe. Mamãe, eu amo você e mim. Veja o que acontece com você. Veja a expressão que eles fazem. Se você não conseguir repetir essas frases, ou se a experiência não parecer tão boa, tudo bem. Acalme-se. O que importa é você ter a oportunidade de sentir a sua realidade atual. De qualquer forma, é importante que você tente dizer. Só as metade de nossa mãe e metade de nosso pai. Quando não nos aceitamos, também não nos aceitamos. E, consequentemente, não aceitamos nossos filhos, todos os nossos parentes, que são considerados diferentes. Ou nós mesmos, como autistas, seremos excluídos, se não nos acertarmos. Para quem conseguiu dizer as frases para os pais, guarde essa sensação dentro de seu coração. Com todo o amor que tem guardado aí. E vamos nos sentindo como seres integrais. Preencha-se. Preencha-se da energia de seus ancestrais. Veja seus avós por trás de seus pais. Sinta-se amparado por eles. Não importa se não os tenham conhecido, você tem o poder de criar a imagem deles. Preencha-se amparado por eles. Muito bom. Muito bom. Fique aí um pouco. Você e seus pais, os pais dos seus pais, os pais dos pais dos seus pais, em uma escala. E vamos nos sentindo como seres integrais. Preencha-se da energia de seus ancestrais. Muito bom. O fluxo de energia de seus ancestrais atinge seu chakra cardíaco. E você tem uma experiência de amor profundo. Eu vou te dar dois minutos para sentir esse amor. Esses minutos parecerão horas, dias e você se sentirá muito confortável. É uma sensação tão boa poder se sentir amparado pelos seus pais, poder se reconhecer como criança. Como possuindo. Talvez você não possua o autismo, mas talvez você possua características que te lembrem o autismo. Você também pode ter sido tímido ou tímida. Você também pode ter sido um pouco excluído por algum motivo. Você também carrega uma dificuldade de comunicação em alguns momentos. que você tem um pouco excluído por algum motivo. Então, sinta que esse amor que vem dos seus ancestrais neste momento vão te nutrir. Então, no três, você entrará nessa experiência. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Amém. 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 Ok. Você foi muito bem. Agora vai guardando essa experiência dentro do seu coração. Amém. Sentindo que há algum lugar dentro de você que é muito seguro. Que você pode contar contigo. Que você é integral. Não te falta nada. E você pode fazer o que você quiser. Com esse sentimento que ficou aí. Realizar os seus sonhos. E doar um pouco dessa energia para quem necessita algum ente que esteja doente. Ou tenha algum transtorno mental. Se veja doando energia saindo de seu corpo. Em direção aos seus familiares. Que precisam. Que precisam. Que precisam. Que precisam. Ótimo. E agora vai voltando. Sentindo o seu corpo. Sua respiração. Seus batimentos cardíacos. e quando estiver pronto. E quando estiver pronto, ou pronta. Abra os olhos. Deus, sinta essa nova energia em você, o relembra essa sensação e fique em paz, paz no seu coração.